Vamos de forró agora? Vamos lá! Depois de sete dias de muito forró e grandes atrações da música nordestina, na noite dessa quinta-feira, terminou o Forró Caju. Mais de 50 mil pessoas aproveitaram os shows de Erivaldo de Carira, Fogo na Saia, Luão Estilizado, Adelmário Coelho e Mário Fernandes. E o Forró Caju se consolida como um dos melhores eventos da região. Mais de meio milhão de pessoas curtiram o Forró Caju 2023. Eu sempre enxergo e sozinha, eu nunca me botei, nunca me banhecer. Um espetáculo, uma festa extraordinária! A última noite da festa foi embalada ao som de Erivaldo de Carira. O segipano soltou o fole da sanfona na Praça Ailton Lopes. Este ano, o Forró Caju atingiu o recorde de público com mais de 82 mil pessoas confirmadas em uma só noite. Nas atrações, cerca de 80 artistas passaram por aqui, grande parte segipano. Além de cultura, o Forró Caju movimentou também a cadeia produtiva do turismo e da economia, gerando renda e empregabilidade. Durante esses sete dias, a arena lotada. E o que marcou foi a alegria, a felicidade do coração de todos. E além disso, o Forró Caju é essa festa que traz a cultura, a nossa cultura, a raiz cultural, que é o forró. O melhor sanchão do Brasil é o Forró Caju. Eu não tenho dúvida disso, de que a nossa festa é cada dia melhor, mais organizada. Uma festa que tem muita segurança, muita alegria, muita felicidade. Todo mundo está satisfeito. Quando as coisas são construídas dessa maneira, aonde todos participam e todos usufruem, o resultado é esse. Felicidade pura. No próximo ano, tem mais. Foi no clima segipano que a festa continuou, com a banda Fogo na Saia. No palco, a banda fez milhares de pessoas curtirem, com o repertório Pra Lá de Apaixonado. Após Fogo na Saia, foi a vez do paraibano Luan estilizado comandar o Forró Caju. A Delmar e o Coelho entrou logo em seguida, com canções que não deixaram ninguém parado. A noite de São Pedro finalizou com a cearense Mari Fernandes, que esteve pela primeira vez no Forró Caju. A artista fechou a programação do jeito que a gente gosta, com muita, mas muita alegria. O Forró Caju acaba e deixa a saudade, já com a expectativa para o próximo ano. Música 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 Música